Estou aqui na Ford, Maluf, falou? Maluf acho que era um deputado, não sei o que que ele era no Brasil, descendência libanesa, e ele tem três concessionários aqui, eu acabei de mostrar uma, acabei de filmar uma, da Cadillac e Chevrolet, e aqui é só maiormente Ford e também Lincoln, então esse carro aqui, esse pica-pão aqui, é um Ford F-150, Legal pra caramba a cor dele, FX4 Off-Road, pintado atrás, muito bacana, pneu da Pirelli Scorpion, estavam pedindo 37, baixaram pra 35, com garantia, vale 39, tá legal? O preço não tá mal, não dá pra ver por dentro, tá pra comer, muito bonito cara, Ford, legal pra caramba esse carrão aí, aqui já temos os Ford Edge, né, SEL, por 22 mil, preto 2013, Aqui tem outro Edge também, SEL, 2013, com garantia, 24, 25 mil dólares, não viu quantas milhas que ele tinha, tá com 25 mil milhas, tá bom? Esse aqui, 15 mil milhas, 21, 24, usado cara, porque será, aqui é o que tá mais caro, pode ser por causa da cor, sabe? Pode ser, pode ser as coisas que tem aqui, né, os extras, no carro, aqui tem um 2013, Lincoln, MKX, All-Wheel Drive, Muito bonito, cara, legal, banco legal, sem preço aí, então é tudo Lincoln, cara, cheio de Lincoln, tem Ford aqui, Ah, caramba, cara, 2014, por 35 mil, fez o que estão pedindo isso aqui, motor EcoBoost, com garantia, A garantia que eles dão, usualmente, é de 3 meses, 1 mês, às vezes, já pode comprar a garantia Aston também, custa muito caro, exatamente quanto, não sei, cara, Agora tem mais Ford Pickups aqui, o lote tá cheio, Aqui é a Rota 1, Buffalo Wild Wings, Pizza Hut, Longhorn Steakhouse, Aqui tem um Ford Escape, estava a 21,500, baixaram para 19, 20 mil, 2015 Ford Escape também, SQ Escape, aqui já é o Edge, Esse carro aqui, Esse carro aqui, nunca mostrei pra vocês, ele tá, vale 20 mil dólares, é o Explorer, 2012, por 20 mil dólares, 20 mil dólares, Legal, 40 mil dólares, por esse pick-up aqui, Ford, 40 mil dólares, 2014, Modelo da Lariat, 4x4, Vem com essa camona grande, aqui atrás, aqui, legal pra caramba, Tem gente que vai, tem gente que vai acampar, cara, e dormem aí dentro, legal, tem uma Transit, Fazer uma olhada, Esse carro aqui, vale 34 mil dólares, é o Ford Transit, 2016, 6 velocidades, 3.7L V6, legal, cara, eles aumentaram, essa, essa, essa vem, antes elas eram pequenininhas, 150, fizeram uma venha, uma venhazinha, bacana, um pouquinho curta mais novinha da Silva, 35 mil, aqui tem outra também, está 32, 35, 43, essa aqui gera passageiros, está vendo, tem banco lá atrás, eles estão copiando, parece, a Mercedes, os carros da Mercedes, as venzona deles, 37, que já é cargo, 42, cargo também, no teto alto, para você ficar de pé aqui dentro, fio fechado, não tem como, aqui já é 350, mais pesada mesmo, legal que você fica de pé ali dentro, mais pickup trucks aqui da Ford, F150, 34 mil dólares, não está mal, mas agora mesmo, as companhias que estão dando, que estão ajudando a comprar carro, são a Chevrolet, olha aí, 48 mil, caríssimo, 2016, 2.7 litros, que? V6, 6 velocidades, muito caro, a Ford é o nome da Ford, por isso, mas eu realmente gosto mais da Chevrolet, da GMC, as companhias que estão dando ajuda agora para comprar carro, é a Dodge e a Chevrolet, eles estão dando 10 mil dólares de desconto, então, por exemplo, se carro vale 41, você vai pagar 31, daí você ainda pode negociar com a concessionária, tá bom? Caminhãozão aqui, meu irmão tem um desses, pra trabalho, curiosidade, vamos ver quanto é que vale aqui, 57 mil dólares, esse caminhão aí, dump truck, levanta ele, tem hidráulico, tá bom? Novinho da Silva, aqui já tem um aqui com as paredes altas, ele está o óleo hidráulico ali dentro, deixa eu ver quanto que vale isso aqui, isso que vale 60 mil, 60 mil dólares, perdão, isso que vale 50 mil, 2016, 6.8 litros, 5 velocidades, automático, tem que ser diesel, com certeza que é diesel, carrinho para entregas aqui, 30 mil dólares, 2015, 3.7 litros, V6, caminhãozinho pequeno, benzinhas aqui, 35 mil dólares, cargo, para fazer entrega, um pouquinho curta, mas o bom delas é que elas são altas, já não estão fazendo tanto daquelas outras vendas, estão fazendo mais estilo assim, tá bom? Que é muito bacana, essa aí já vem com prateleira, está vendo? Tudo novinho, é atual, fica de pela dentro, uma boa, 37 mil por essa aqui, com ar-condicionado e tudo mais, 3.5 litros, 6 velocidades, esse aqui já é 250, tem é 150, 250 e é 350, 350 é já de cima, a melhor que tem, a que carrega mais peso de todas, mas essa 250 aqui já faz muita coisa, é muito trabalho, tá bom? Esse aqui tem é 250, por 36 mil, tem mais vendas lá atrás também, muito mais aqui, ou seja, você já não vê tanto daquelas vendas regulares, tá aparecendo mais essas daqui agora, são mais econômicas, 36 mil dólares, 3.7 litros, 6 velocidades, mais econômica, vai sendo o V6, eu não sei não, quem sabe, antes era tudo V8, já dá 250 para cima, era tudo V8, agora tu vendo que a 250 já estão fazendo V6, gozado, não sei se aguenta o tranco, isso aí vamos ter que ver, daqui uns anos, quando passar o tempo, vamos começar a ver reclamação, se a porta estava aberta aqui, se quiser de passageiros, passageiros ainda vai, mas imagine cara, umas cargas pesadas, a 350 deve ser V8, acho que pararam com a 250, fizeram a V6 até 250, deve ser assim, não sei, muitos pickup trucks, carros novinhos, cara, aqui estão todos os Lincoln, Mkc, Mkc, quanto que vale um Lincoln, Mkc, vamos ver, cor bacana, vassa essa cor aí, sem preço, ali tem um com preço, vamos ver, vale um 40 mil dólares, não, não tudo mais que colocaram nela, 47, compra deles, eles trocam óleo por vida, aqui no Maluf, bom, 27 mil, gostei desse picapão aqui cara, 56 mil dólares, 5.0 V8, 6 velocidades, mais 57 mil dólares, cara, eu não sei não cara, aí me deixam saber vocês cara, vocês que sabem do preço, que está essas coisas no Brasil, vocês me falam, aqui está 47 mil, 2.7 litros V6, cara, quase 50 mil dólares, para um V6, eu já não entendo mais nada cara, está caro cara, mas, já sabem né, a concessionária é assim mesmo cara, o pessoal mexe a faca, eles cobram o que eles quiserem, porque eles sabem que eles podem financiar, o pessoal chega aqui e financia, 60 meses, 72 meses, estou escutando que eles estão financiando até 84, olha que ridículo cara, vai financiar um carro, financiar por 5, 5 anos, 60 meses, e acabou, eu nunca discuto o preço do carro, eu já comprei muito carro novo em concessionárias, nunca discuto o preço do carro, por exemplo, se você está interessado nesse vermelhinho aqui né, você fala assim, ah gostei, 2.7 litros, all wheel drive, MKX, os caras estão pedindo nesse carro, 51 mil dólares, não discuto o preço do carro, entendeu, o que se faz, pega 50 mil, já redondeia né, 50 mil dólares do preço do carro, divide ele por 60, e vê quanto que sai, tá bom, e aquilo ali que se oferece para o cara, nem isso aí cara, vamos dizer que sai a, deixa eu fazer essa conta rapidinho aqui, uma ideia, 50 mil, vamos dividir por 60, sai 833 né, vamos dizer que sai 833, o preço que eles estão pedindo, sem interesse, tá bom, 0%, tem muitas companhias que oferecem 0%, a Lincoln não sei, a Ford também não, vai sair esse carro por mês, por 60 meses, 833 dólares, tá legal, eu não ofereço isso, por quê, porque eu não estou brigando com o preço, você não briga com o preço, deixa eles pedirem os 51, nem, nem, nem bata a boca, entendeu, mas de 833, eu vou oferecer para eles, digamos 600, para assim, cara, eu não posso pagar mais de 600 por mês, esse, é o meu budget, né, é o que eu posso pagar, então, se você vai pagar, 600 por mês, 600, vezes os 60, são 36 mil dólares, tá vendo cara, e o cara vai rir na tua cara, ele fala assim, nós estamos pedindo 51, você está oferecendo 36, ele fala assim, cara, é o que eu posso pagar, então, o que eles vão ter que fazer, eles vão ter que baixar o preço do carro, ou vão ter que te dar mais dinheiro, se você tem um carro para trocar, se você tem um carro que está entregando, se você quer trocar um carro velho, eles vão ter que te dar mais dinheiro para aquele carro, ou baixar o preço do carro, uma coisa ou outra, eles vão ter que fazer, entendeu, porque o seu budget, é 600 dólares, e o cara é capaz de te levantar para 650, e fala assim, ok cara, 650, viu, e é assim que eu negocio, cara, eu comprei carro, em 2008, o cara estava pedindo, eu estava pedindo 27, eu comprei por 18, 300, quer dizer, pode ter certeza, já fiz isso várias vezes, mas o melhor de todos, foi aquele carro que eu comprei da Nissan, Hexterra, foi isso aí, aqui tem a, estavam pedindo 33, baixaram para 31, Lincoln MKS, 3.7 litros, V6, 6 velocidades, 5 passageiros, tá bom, outro exemplo, foi o carro da minha esposa, que eu comprei novo para a L Concessionária, em 2006, tá bom, os caras estavam pedindo, nem me lembro cara, 45 mil dólares para o carro, não me lembro, certo, e daí o que eu fiz, eu fui lá numa, em uma cidade aqui, que se chama, Flemington, em New Jersey, e os caras queriam, 8 mil dólares de entrada no carro, mais 850, por mês, por 6 anos, falou, não comprei o carro deles, eu fui lá para a Pensilvênia, comprei lá, e consegui o carro por, zero de entrada, quer dizer, economizei 8 pau, e paguei 782, por 5 anos, falou, você veja cara, o carro se pagou sozinho, cara, em 2 anos, falou, 2 anos o carro estava pago, por causa do dinheiro que eu economizei, falou, então você tem que bater boca, cara, não venha só numa concessionária, não vá só em 2 concessionárias, vai em 3, para ver o mesmo carro que você quer, o carro que você está interessado, falou, aí você briga com eles, bate boca com eles, deixa que eles se briguem entre eles mesmo, entendeu, daí o cara vai te chamar, fala assim, o dia seguinte o cara te chama, ele fala assim, ó, como é que fica, vai me buscar o carro? Não, cara, eu fui no outro concessionário, aquele tal e tal, você conhece? Ó, é, claro, é, só porque o competidor nosso, é, pois é, cara, o cara me deixou o carro por 600 e pouco, por mês, por 5 anos, aí mesmo, deixa eu ver o que eu vou fazer, vai lá falar com o chefão, e sabe, eles ficam brigando, aí o terceiro concessionário te chama, também fala a mesma coisa, ô cara, vem pegar o carro? Não, cara, eu chamei ele tal e tal, me falou tanto, e cara, deixa que eles briguem, cara, até você ver dos 3, quem te consegue o melhor preço, falou, e é assim, cara, eu já fiz isso tantas vezes, funciona, sem dúvida, nenhuma, nunca discuta o preço, estão pedindo 50, não ofereça 40, porque, sei lá, cara, isso aí não é, imagina você estar ali, se o cara te oferece, vai cara, o preço está 50, está fazendo 50, é meio chato, entendeu, ninguém quer escutar isso aí, você vai ofender a pessoa, mas se você fala que você só pode pagar um tanto por mês, você não está ofendendo ninguém, esse é um fato, eu só posso pagar tanto, acabou, deixa que eles batam a cabeça, falou, então pessoal, aqui em North Brunswick, Maloof, Ford, num domingão, pra ninguém que está correndo atrás de mim aqui, os vendedores de carro, vim aqui trazer pra vocês, também mostrei, o outro, Lincoln, o outro, é o Lincoln, o outro, o Maloof, da Chevrolet, e da Cadillac, falou, fiquem com Deus, todo mundo, compartilhe o vídeo, tudo mais, e, a gente se conversa na próxima, falou, tenha um bom final de semana, todo mundo, tchau, 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 tchau,